Pessoal, a Petrobras ultrapassou o maior valor dela em toda a história. E, é lógico, a esquerda está dizendo que, ah, não, é porque o preço do petróleo está muito caro no mercado internacional, não tem nada a ver com o Bolsonaro, não, mas a gente vai mostrar aqui como sim tem a ver com o Bolsonaro. É porque Bolsonaro agora tem maior chance de ganhar a eleição que a Petrobras está subindo de valor. Os investidores não são burros, eles sabem que Lula voltando, a Petrobras está na merda, não importa o que aconteça no mercado do petróleo. Ela vai ser roubada, como foi roubada no primeiro governo do Lula. A questão é, com o Bolsonaro ganhando, ela tende a seguir no mesmo caminho que está indo agora, da privatização, da descentralização, de vender mais refinarias. Isso é altamente positivo para a economia brasileira e para os investidores. Vamos detalhar esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jefferson Forte, Good Bad Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, há uma semana da eleição, estamos numa semana da eleição, gente. Amanhã é domingo, não é domingo amanhã, mas é domingo. O próximo domingo já é a eleição no segundo turno. E a Petrobras bateu o maior valor da história. O recorde anterior era de 510 bilhões, que foi alcançado em maio de 2008, durante a gestão do Lula, numa época em que já se sabia que a Petrobras tinha descoberto o pré-sal, então o Brasil acabava de entrar para o clube dos países que tem petróleo à vontade agora, mas ainda não tinha estourado o escândalo do Petrolon, que foi quando se viu que a Petrobras estava totalmente aparelhada pelo PT, tinha virado uma máquina de gerar dinheiro para o partido dos trabalhadores, não para a empresa em si. Então, depois desse recorde que ela teve em 2008, ela foi caindo, caindo, caindo. Com os escândalos do Petrolon, a ação ficou lá embaixo, então a Petrobras passou a ter um valor muito baixo. Chegou, em determinado momento, a estar arriscado quebrar. Chegou a Petrobras, no final do governo Dilma, ela estava literalmente quebrada. É que o governo foi injetando dinheiro para ela não quebrar. No final das contas, agora, ela recuperou e bateu 525 bilhões de reais, ou seja, já vale hoje muito mais do que valia naquela época, o Bolsonaro conseguiu recuperar o valor roubado da Petrobras pelo PT. Agora, é lógico, se você olhar aqui o que está dizendo os jornais de esquerda, como o UOL, por exemplo, está falando assim, Petrobras bate o maior valor da história, o que está acontecendo? E aí eles vão falando aqui, não, que é porque o valor do petróleo está muito alto, o preço do petróleo subiu, e não sei o que, ela está 133 em março, e tem perspectiva de crescimento, mas tem um problema nessa história deles aqui, porque como eles explicam aqui, bateu 133 dólares o barril em março, no auge, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e ninguém sabia como ia ficar esse negócio do petróleo, o petróleo foi lá em cima, mas já caiu muito desde lá. Então, por que agora a Petrobras está mais valorizada do que em março, por exemplo? Por que não bateu esse recorde em março, então? Se você já viu que essa explicação do UOL aqui, que é porque o petróleo está valendo muito, não cola. Sim, é verdade, é lógico que o valor alto do petróleo ajuda a Petrobras, não preciso fazer um desenho para vocês e explicar isso. Uma empresa que vende petróleo, o que ela está vendendo agora tem um valor mais alto, óbvio que isso ajuda a empresa. Mas é o que eu estou dizendo, esse valor recorde agora não é por conta disso. Porque, olha só o que acontece aqui, nessa outra reportagem aqui do blog, do jornal Seu Dinheiro, ele explica o seguinte, por que a Petrobras está subindo tanto? Porque agora o pessoal está vendo que Bolsonaro vai ganhar a eleição, Bolsonaro já ultrapassou Lula nos trackings das pesquisas, a maior parte das pesquisas já está dando Bolsonaro na frente, e o pessoal que tem os trackings internos dos investidores, meu amigo. O pessoal que investe milhões e milhões em outros países, eles têm essas informações muito antes da gente, né? Essas pesquisas que o pessoal faz para você, meu amigo, para mim, para o público em geral, são muito mais para estimular você, para movimentar o seu interesse, tentar convencer você a votar em A ou B, muito mais que uma coisa precisa. Esses investidores, quando fazem pesquisas, são pesquisas internas que eles não falam para ninguém, até porque é caro essas pesquisas, e eles sabem o que está acontecendo de verdade. E eles estão com essa informação de que Bolsonaro provavelmente vai ganhar a eleição no dia 30 agora, e daí, ou seja, a Petrobras tem a expectativa de continuar no bom caminho. E por que eu digo isso? Por que não é o valor do petróleo, não é outra coisa? Porque, olha só, subiram todas as estatais, não foi só a Petrobras, subiu a CEMIG, subiu o Banco do Brasil, subiu a COPEL, subiu a Sabesp. Por que essas outras estatais subiriam? Nenhuma delas mexe com o petróleo. Então, por que elas subiriam? Elas subiram justamente porque agora temos a perspectiva de que Lula vai perder a eleição, Bolsonaro vai ser reeleito, e vai continuar com o programa econômico dele, que consiste principalmente em privatização. E por que privatização é uma coisa positiva? Por que os investidores querem empresas privatizadas? Porque eles querem comprar empresa a preço de banana e coisa e tal? É isso que a esquerda fala, mas na verdade não é isso. O investidor quer que a empresa preste bons serviços para a sociedade. É assim que funciona o investimento, é assim que funciona o capitalismo. A empresa tem um bom produto, atende uma necessidade da população, e com isso ela gera lucro para quem investiu nela. Nada mais justo do que isso. Então, eles sabem que essa questão de privatização faz com que a Petrobras se torne muito mais competitiva, muito mais ágil, muito mais forte no mercado e ajudando o público brasileiro, ajudando o consumidor final. Você quer ver um caso curioso? Olha aqui, lá na Bahia já tem uma refinaria que foi privatizada, vocês sabem, foi comprada pelos árabes. Então, o preço dessa refinaria, R-LAN, ela não tem a ver com o preço da Petrobras. É uma refinaria privada, ela vende pelo preço que ela quiser. Aí o que aconteceu? Nos últimos dias, houve um pequeno aumento no preço do petróleo. Já caiu de novo, mas houve um pequeno aumento no preço do petróleo internacional. E aí o que aconteceu? Essa refinaria aumentou o preço também. Isso é normal. A Petrobras não, a Petrobras segurou o preço. Aí, olha o que aconteceu, ela teve que voltar atrás. Por quê? É isso que eu falo, essa é a beleza do livre mercado. A refinaria, lá na R-LAN, vendendo petróleo mais caro, vendendo gasolina mais caro, se ela mantiver o preço mais alto, o que acontece? Os postos da Bahia começam a comprar na refinaria Gabriel Passos, lá em Belo Horizonte. Começam a comprar na refinaria de Pernambuco. Começam a comprar em outro lugar. Então, ou seja, se uma refinaria começa a subir os preços, o pessoal começa a comprar nas outras. Aí você começa a ter a pressão de quê? Porque se uma refinaria diminui o preço, ela consegue trazer mais clientes. Então, a expectativa do mercado acaba sendo jogar o preço para baixo, diminuir o custo, vender a melhor gasolina possível pelo menor custo possível. Isso passa a ser o interesse de todas as refinarias. Por isso é importante a Petrobras vender todas as refinarias. Uma para cada um. Quanto mais você quebrar isso daí, quanto mais tiver gente diferente trabalhando nesse mercado, melhor. Por quê? Porque as refinarias vão ter que competir entre si, jogando o preço para baixo para conseguir vender o seu produto. A refinaria tinha subido o preço, ficou uma semaninha com preço alto. O que aconteceu? Teve que voltar atrás. Ela não pode. Por que aconteceu? O pessoal não comprava mais lá. Ia comprar em Minas Gerais, ia comprar no Rio de Janeiro, ia comprar no Nordeste. Não comprava mais lá na refinaria da Bahia. E daí ela teve que baixar o preço para conseguir vender. Está vendo como é que funciona esse negócio de livre mercado? Funciona para os dois lados. O pessoal acha que, ah, não, privatização é bom para o investidor, mas é ruim para a população. Não! É bom para a população. É principalmente bom para a população. O investidor compra a ação dessa empresa justamente porque ele sabe que agora a empresa vai ter que ser mais eficiente, vai ter que atender melhor o mercado e com isso vai gerar mais lucro, porque a empresa que atende bem o mercado gera lucro. Quando a empresa é estatal, o interesse dela é aliança política, é dar dinheiro para o partido, dar dinheiro para a corrupção, para esse negócio todo, gente encostada lá. Eu conheço muita gente na Petrobras, eu trabalhei muito tempo dentro da Petrobras, inclusive, eu sei como é que funciona lá, é muita gente capacitada. A Petrobras é uma empresa enorme, tem muita gente boa na Petrobras. Mas não tenha dúvida, tem muita gente encostada também, principalmente nos altos cargos, lá de diretoria, coisa e tal, tudo indicação política, tudo uma roubalheira danada. Agora, com o Bolsonaro, isso diminuiu. E com a privatização, vai diminuir mais ainda. Por quê? Porque uma empresa privada não tem espaço para esse tipo de coisa. Bom, teve outro ponto também importante, que é a produção de petróleo aumentou da Petrobras. A Petrobras chegou pela primeira vez 4 milhões de barris por dia, pela primeira vez no ano, o que é uma marca excelente. Ela já tinha sido, essa marca já havia sido alcançada em janeiro de 2020, mas como veio a pandemia, lógico, o consumo de petróleo caiu, a Petrobras parou de produzir, ou deu uma diminuída nos investimentos, mas agora ela está retomando isso rapidamente com o petróleo no valor alto. Ela está muito bem na fita nisso daí. Então, é isso daí. Por que a Petrobras está valendo tanto agora? Porque agora os investidores estão vendo perspectiva dela continuar no caminho que ela já está, em direção à privatização, venda de ativos dela, e, eventualmente, eu torço para que sim, eu sei que não vai ser fácil o Bolsonaro fazer isso. Vocês estão achando que vai ser fácil? Não vai ser, não. Mas eu torço para que consigam fazer a privatização da Petrobras como um todo, talvez num modelo como a Eletrobras agora. E, por outro lado, também a gente sabe que isso faz diferença, porque, olha só, o mercado está sinalizando o problema do risco, o PT, é lógico que existe esse risco. Olha só, o PT está criticando, o Lula está criticando muito a política econômica do Bolsonaro, mas o Bolsonaro deixou muito claro qual é a política dele. ele vai continuar na política que ele tem hoje de privatizações, de diminuição do tamanho do Estado, o ministro dele vai ser o Paulo Guedes, e pronto, já está tudo definido. Quem vai ser o ministro do Lula? O que ele vai fazer? Ninguém sabe. Pode vir com um maluco aí que vai fazer um plano tipo Collor, de tirar o dinheiro da poupança das pessoas, pode vir um maluco tipo Mantega para inventar um tripé macroeconômico, não sei o que lá, essas besteiras que sempre, sempre, dá merda no final. É isso daí, essa é a questão, é por isso que a Petrobras está valendo muito, devido ao fator Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na...